Uma nação e seus encantos, diversidade, beleza, gostos, a arte de um povo, ritmos. Imagine tudo isso reunido em um só lugar, para você escolher o seu próximo destino turístico, sentindo que cada estado oferece de melhor. Pois é em São Paulo, no I&B, que acontece o 5º Salão do Turismo Roteiros do Brasil, o maior evento da área voltado para o público que gosta e quer viajar. São pessoas de todas as idades, de todo o país, unidas no objetivo de mostrar, ou conhecer melhor, as várias facetas deste Brasil tão brasileiro. Uma experiência que se repete há 5 anos, graças ao programa de regionalização do Ministério do Turismo, e que confirma a vocação do país para o turismo doméstico e internacional. Venha participar desta festa e celebrar com amigos e familiares a certeza de que o Brasil é o seu destino. E a gente não deve perder essa oportunidade de jeito nenhum, quem não veio tem que vir porque está muito bonito.